Fala aí rapaziada, olha lá Ai, eu sou um merda Eu ainda estou gravando uma partida de Fifa E não é o que eu estou jogando É o núbido do meu amigo Porque ele não sabe correr rápido Vamos lá Fala o fio que deixa eu te imitar Fala aí rapaziada Aqui é o Caô Trazendo mais um vídeo aqui pra vocês No meu canal Não, eu estou te xingando Eu estou te imitando aqui Você não sabe jogar Deixa o time Deixa o time O time dá dois Não xingamos ninguém de noob Mas eles não são noob Que é o meu recuo Tá bom Deixa o time tá aqui Fala aí rapaziada Beleza Aqui é o Caô Trazendo mais um vídeo aqui pra vocês No meu canal Não, no canal do velho dele Vaca vai estar no meu canal No canal da vaca dele Fala galera Aqui é o Caô Trazendo mais um vídeo aqui pro nosso canal Mais um vídeo Mais um vídeo de velho Mais um vídeo de velho Mais um vídeo de velho Par, 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 par Vocês vão deixar o like Eu não amo nenhum canal na vida Esse vídeo vem daqui por favor Fala galera Aqui é o Caô Trazendo mais um vídeo aqui pra vocês No meu canal Não, no canal da vaca Da vaca azul Calma, par Eu tô tentando gravar Aqui um vídeo Por favor me deixa Mas o vídeo é meu Tá bom Um vídeo pra você Pra vocês ganham muito like E pra você virar muito meme Coitado de vocês Fala galera Aqui é o Caô Que tá vendo mais um vídeo aqui Do nosso canal É o canal da vaca azul Que deixa Caô Fala galera Beleza Aqui é o Caô Trazendo mais um vídeo Pro canal azul E a rua Olha assim Olha ali a minha mochilinha Que top Ah mano Olha esse boot jogando O Pedro Os caras vão achar Que sou eu Fala galera Aqui é o O de vidro Fala galera Aqui é o Caô Trazendo mais um vídeo Pro nosso canal Não interrompe Não interrompe Não interrompe Fala galera Aqui é o Caô Trazendo mais um vídeo Que bom O que é o Caô Ai gente Agora eu vou jogar Ele é um boot E não sabe matar Não Toda a outra E não tem que limitar Caô Vai ser um boot Tô com o bambu Deixar mais um vídeo Tô com o bambu Já matei um Ah velho O Pedro Deixar mais um 40 pra trás Pegar essa merda Aqui O Pedro Que largo Me entre 40 Pra trás Matar todo mundo Mãe Dia 29 Cair em tipo Uma aqui E tem nada Não Não É muito dia Vai ter Não 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 Que bom Ah velho É o cara Amanda Estragando Meu vídeo Ah Amanda Eu vou chorar Bom gente Minha skin top Salvas pra mim Tô levando dano Mas daqui Eu sou bom Então eu não vou morrer Ah mano Bubunia Olha o que deu Ah Eu vou morrer Pode te dar Tá pegando fora Mãe Vai pagar meu vídeo Ninguém Ninguém vai me dar um like Ninguém vai fazer um like O que sabe O que é do meu carro Do ano Aí me dava Fala gente, boiola Nossa, tá peidando E aí, nós somos os mais bobocas do mundo